Olá, dentro de instantes começa a cerimônia onde a presidenta Dilma Rousseff dá posse a três novos ministros. São eles da agricultura, do trabalho e da aviação civil. Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Lúcia, Antônio Andrade vai assumir o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Secretaria de Aviação Civil vai ser comandada pelo ministro Elton Moreira Franco. E já o Ministério do Trabalho e Emprego será ocupado por Manuel Dias, ele que foi ontem recebido aqui no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff e depois falou com a imprensa. Foi excelente a conversa com a presidenta. Conversamos sobre as metas, os planos do Ministério do Trabalho e rememoramos um pouco a nossa militância, desde 80, lá quando da criação do nosso partido, o PDT. Ela já deu a primeira tarefa para o senhor, ministro? A tarefa é fazer muita coisa, trabalhar, zelar pelo bem público e ela pediu que nós olhássemos para os órgãos de ponta do Ministério. Porque aqui tem palácio, tem gabinete, mas lá no interior do país, nos municípios, aonde estão situados os escritórios, as agências do Ministério do Trabalho, que são o local onde os trabalhadores vão buscar os seus direitos, fazer as suas carteiras de trabalho. Enfim, tem que ser um órgão moderno, informatizado, confortável e nós vamos fazer um grande plano de transformar essa ponta do Ministério do Trabalho num órgão de referência, aonde o trabalhador se sinta confortável, bem atendido e se emocione com isso. Por que o senhor apontou a unidade do partido nas votações do Congresso? Não, a presidenta não pediu a unidade, até porque é uma tarefa dos partidos que compõem a base aliada trabalhar nesse sentido. Nós somos um partido ideológico de esquerda, trabalhista, e tem pontos que o partido tem como dogma da defesa daqueles postulados. Nós temos princípios que são inegociáveis, mas a nossa participação no governo implica no dever de sermos solidários com o governo, apoiar o governo e colaborar para que o governo tenha sucesso. O nome do senhor une mais ou divide mais o partido? Eu torço que o da mais, até pela história, eu sou uma pessoa já que tem 50 anos de militância política, eu estou na política desde os 15 anos, política estudantil, na política partidária. Eu tenho no partido uma tarefa que é de carregar pedra. Eu sou secretário-geral do PDT e entendo que um partido como o nosso tem que trabalhar muito na formação de quadros. E é isso que eu faço. Na medida em que eu faço isso, viajo muito, falo muito com meus companheiros. E eu tenho tido, seguramente, uma maioria absoluta do partido que sonhava com isso. Hoje, os companheiros do Brasil inteiro que telefonam estão felizes e isso implica no dever e na obrigação de mais trabalho, mais responsabilidade e mais exemplos na ação. Agora, com gentileza, ministro, tem uma questão que é a greve do setor portuário. O que a presidente disse? Mas, Manoel, você tem que ir atrás do Paulinho para evitar a greve? Não, não chegamos a conversar sobre esse assunto, mas são tarefas que certamente vão se antepor à minha ação e eu tenho que ter presença e tenho que ter ação defendendo os interesses tanto do setor empresarial como do setor dos trabalhadores para buscar uma saída que atenda a todos e, principalmente, atenda ao país. Não foi bem discutido e isso é um processo de construção que a gente vai trabalhar. Para a ida do senhor, significa que o PDT pode estar mais perto do governo Dilma e apoiá-la na reeleição? Eu creio que sim, até creio que sim, na medida que essa minha proximidade dos companheiros do partido, todo o Brasil, nós vamos construir, tentar construir. É uma construção dia a dia, na medida em que a gente consiga pôr em prática as políticas públicas que nós defendemos, baseada nos postulados do trabalhismo, socialismo democrático, e nós vamos, claro, com isso, fortalecer esta posição. É muito importante, senhor, o senhor tem apoio de partido, o senhor tem apoio do Lupe. Não entendi. Ao contrário do ex-ministro, que acaba de sair, o senhor tem apoio do partido e apoio do Lupe. A sua condução ao Ministério do Trabalho pode ser vista como a retomada do comando político do Lupe no Ministério? Não, primeiro que o companheiro Lupe, que é nosso presidente, é meu amigo e é meu líder, como presidente do partido, ele teve um papel fundamental na construção e na manutenção e no crescimento do partido após o desaparecimento do nosso maior líder, o companheiro Leonardo Brizola. Vocês lembram, e muitos de vocês até entendiam, que com a morte do Brizola o partido também seria enterrado junto. Na realidade, nós recuperamos, até porque não é que nós recuperamos, o trabalhismo é uma ideia, é permanente e que tem profundas raízes nos trabalhadores. E como é que o neto do Brizola não serviu, não é isso? Eu acho que houveram aí, durante esse período curto, alguns desentendimentos que eu tentaria buscar um entendimento no sentido de pacificar o partido, no sentido de avançar o partido, porque briga, na briga ninguém ganha, todos perdem. O senhor já conversou com o Brizola Neto após assumir agora a pasta? Não, até porque não deu tempo ainda, né? Eu saí do gabinete da presidência, então ainda não foi possível, mas procurarei fazê-lo ainda hoje. Ministro, e país que não cresce, gera emprego? Como é que faz essa mágica? É uma mágica, mas que está realmente gerando emprego. Nós temos um país hoje com um crescimento motivado por, não só pela indústria brasileira, serviços, a construção civil, vários ramos da economia que estão em total efervescência. Isso tem colocado na economia bilhões e bilhões de reais. Então, isso está irrigando a economia, está fazendo com que os trabalhadores que melhoraram de vida na medida que tiveram melhores salários, mais emprego, mais qualificação e que, apesar de tudo, o país está crescendo, está atendendo as demandas populares, está resgatando milhões e milhões de brasileiros, resgatando a cidadania. E é esse esforço que cabe, no meu caso, como ministro do Trabalho, colaborar, contribuir. O Ministério do Trabalho vai ter um papel importante nas políticas de trabalho e emprego e inserção social. O senhor já tem uma meta, já que todos os governos trabalham com metas, inclusive o governo trabalha com metas de princípio, o senhor já tem meta em relação a emprego e desemprego? A minha meta é cumprir com o plano do governo federal, da presidência de atendimento. O Ministério do Trabalho tem tarefas importantes nesse projeto, no sentido de qualificar melhor os trabalhadores, de melhorar o atendimento. Enfim, um país que cresce como o nosso, ele também tem que evoluir, tem que modernizar, nós temos que agilizar e modernizar esse atendimento e as ações do Ministério. E qual vai ser a primeira canetada do senhor? A primeira canetada será, obedecendo a orientação da presidente, construir um projeto que vise a recuperação destes órgãos do Ministério lá na ponta. Obrigado, ministro. Eu agradeço. Espero contar com vocês, estarei sempre à disposição. Não esqueçam de nós. Não esquecerei. É fundamental a participação da imprensa e quero ser parceiros também de vocês. O telefone meu está no site do partido, inclusive. Ah, sim? Todo mundo sabe. O senhor não teme que, por exemplo, possa acontecer com o senhor, o que aconteceu já quando o presidente da legenda quando deixou o partido e agora o Resola? Daqui a pouco, ali na frente, aconteceu com a busca e o senhor também acaba sendo saindo? Não, pode reclamar. Eu não sairei do governo de outra maneira, a não ser pela vontade da presidenta, né? Que entender que eu não deva mais constituir a sua equipe de governo. Agora, eu não tenho mais idade para fazer bobagem, né? Eu quero deixar para os meus filhos, por tudo que eu já fiz na minha vida, a minha militância, eu já fui preso político, já fui cassado, eu já fui demitido. Eu quero fazer com que a minha passagem pelo Ministério do Trabalho sirva de exemplo. Eu acho que a melhor coisa que eu possa deixar é dar exemplo. O exemplo, o Brasil está precisando muito de exemplo, né? De zelo, de cuidado com a coisa pública. Agora, ministro, o partido do senhor é acusado de não ter transparência na prestação de contas. Enfim, o Brizola Neto verbalizou isso já publicamente. O senhor, como secretário-geral do partido, como é que o senhor pretende resolver essa questão no partido e no ministério? Nós vamos fazer todo o esforço para que o nosso partido se harmonize, né? Agora, as contas dos partidos estão todas disponibilizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral. E uma coisa que é importante, nós somos um dos poucos partidos que tem todas as contas aprovadas no Tribunal Superior Eleitoral. Nós não temos nada a esconder, é público, é público, está lá disponibilizado no Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, uma coisa que a presidente Dilma lhe pediu, alguma coisa que a presidente Dilma lhe pediu, especificamente? Foi isso, de cuidar dos órgãos do partido lá na ponta, com um projeto que realmente revitalize, recupere, para que os trabalhadores tenham um bom atendimento. O senhor vai se licenciar, sair de cargo do secretário-geral, como determina a questão de ética? Até poderei fazê-lo do ponto de vista legal, mas não sai da minha alma, do meu espírito, do meu compromisso ideológico, partidário, na construção de uma ferramenta política a serviço da democracia, a serviço do Brasil. Não sei, eu quero dizer que eu estou agora me incorporando como ministro. Eu até ontem, até hoje, estava cuidando da convenção, cuidando do partido. Nós estamos realizando um trabalho fenomenal e talvez eu tenha a oportunidade agora de divulgar mais. Nós construímos uma universidade do partido, Universidade de Neon Brizola, Rádio Legalidade, o novo portal. E estamos, fizemos, o ano passado, na eleição, 60 mil companheiros acessaram a universidade, fizeram algum curso, foram, prestaram provas. Então, nós estamos imbuídos no projeto de construção de quadros. A democracia tem que fortalecer os partidos, porque os partidos são as ferramentas fundamentais para a existência da democracia. Partido forte, democracia forte. E nós queremos fazer a nossa parte. Daqui a pouquinho, a gente volta ao vivo, já com a cerimônia de posse dos novos ministros, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.